E olha, são 6 horas e 46 minutos, os eleitores que ainda não regularizaram o título devem procurar o Tribunal Regional Eleitoral até a próxima terça-feira. A foto do documento acarretará uma série de complicações na vida civil do cidadão. Chiara não votou no primeiro turno das eleições do ano passado. Quando quis renovar o passaporte, percebeu que não estava em dia com as obrigações eleitorais. Ouvi pela internet mesmo que estava faltando regularizar. E veio aqui resolver. Sim. Agora só a guia, paga, tudo certo. Sim. Mas ela não é a única. Mais de 80 mil eleitores do Amazonas estão pendentes com a Justiça Eleitoral. A maioria está em Manaus. Para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral, o eleitor tem que comparecer à zona em que está inscrito, retirar uma guia de recolhimento e regressar após ter efetuado o pagamento para dar baixa no sistema. O prazo máximo para cumprir esse trâmite é até o dia 7 de maio. O processo é simples, rápido e ainda evita uma série de complicações na vida civil do cidadão. Inclusive bloqueio do CPF que leva a impedir ele de movimentar sua conta bancária, receber salários. Ele pode ficar impedido de emitir uma nova identidade. Quer dizer, é uma série de situações que podem complicar a vida do cidadão. O TRE funciona na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta, das 8 da manhã às 2 da tarde. E em todo o Amazonas, cerca de 300 mil eleitores ainda precisam fazer o cadastro biométrico. O Maitá, Manicoré e Borba são as cidades mais atrasadas no processo. Com menos de 30% do eleitorado cadastrado. Vamos ao vivo agora com mais informações com a Meisha Piamma sobre esse cadastramento do Tribunal Regional Eleitoral. Oi, Mei. Oi, Márcia. Bom dia novamente. É isso mesmo. Mais de 300 mil eleitores ainda precisam fazer o cadastro biométrico. Como você disse, esses três municípios são os mais atrasados. O objetivo do TRE é cadastrar 35 milhões de pessoas nesse bienio. Aqui em Manaus, mais de 2 milhões de pessoas já estão cadastradas e os eleitores têm até o fim de 2020 para fazer o cadastro biométrico. 86% já estão cadastrados aqui em Manaus e essas pessoas, os eleitores dos municípios, ainda precisam fazer o cadastro biométrico. Então, é importante ressaltar a esses eleitores que eles fiquem atentos aí para fazer esse cadastramento até o fim de 2020. Márcia, Juliano, eu volto com vocês. Obrigada, Meisha Piamma. Gente, vamos falar de saúde? O hospital aqui de Manaus inaugurou ontem a primeira unidade de terapia intensiva destinada a pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral, o conhecido derrame. Agora, tratamentos precoces podem minimizar os danos cerebrais e as sequelas dos pacientes. A unidade de terapia intensiva fica no quarto andar do Hospital Santa Júlia, na zona sul de Manaus. Mais de 30 leitos estão disponíveis aos pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral. É uma contribuição maravilhosa para o estado do Amazonas e também para todos os pacientes do Hospital Santa Júlia, porque nós vamos ficar com um total de 48 leitos de UTI. É um número significativo. A unidade conta com o aparato tecnológico de ponta. A unidade de AVC é uma unidade completa, de uma equipe multidisciplinar, né? Então envolve psicólogo, fonaudiólogo, médicos, radiologistas. Então é uma equipe completa, porque o AVC deixa sequelas no paciente. Isso tem uma interferência enorme em todo o ciclo familiar, em toda também a vida produtiva do paciente. Então quando o paciente entra para tratar um AVC, se ele fizer o tratamento correto, ele reduz 50% a 70% a chance de ficar totalmente sem sequelas. Sheila é presidente da Rede Brasil AVC. Ela atua no sul do país se dedicando a pacientes com a doença e diz que o diagnóstico precoce pode salvar vidas ou minimizar sequelas aos que já enfrentaram a doença. O AVC hoje tem tratamento. Ele é uma doença muito impactante, que não afeta só o paciente, mas transforma a vida das famílias que ficam com uma pessoa sequelada em casa. O tratamento do AVC, quando realizado rápido e por um time especializado, numa unidade especializada, diminui muito a chance de sequelas, até evita sequelas desses pacientes e diminui a mortalidade. Então essa equipe que vai fazer o atendimento vai mudar a vida dessas pessoas. O hospital é mais uma vez pioneiro na região norte, agora neste segmento especializado da neurologia. Mas essa realidade pode estar perto também, em breve, de unidades públicas. E é possível, o Ministério da Saúde reconhece, auxilia com pagamento para o hospital, por montar a equipe e eu espero que agora com essa iniciativa, se possa desenvolver o restante do tratamento no sistema público também. Vamos rapidamente com imagens ao vivo do nosso drone. Antes da gente chamar o nosso Café com Notícias, já está vendo que a gente já está aqui preparado para começar a conversar com o Secretário de Cultura. Você está acompanhando imagens ao vivo do drone, pilotado na ocasião por Davis Alberto, que é o nosso cinegrafista. Você está acompanhando as imagens da Avenida André Araújo. A MEI estava agora há pouco lá no Tribunal Regional Eleitoral trazendo informações. A gente aproveita para mostrar o trânsito tranquilo, é essa hora da manhã. São 6 horas e 52 minutos, trânsito fluindo, sem muitos veículos. A gente vê veículos só numa mão, que a gente está verificando ali que tem no sentido bairro centro. No sentido centro, o bairro está tranquilão. Vamos lá para o nosso Café com Notícias? Juliano ficou de começar porque eu vou servir o pessoal. Com certeza, pode servir a gente. Quando tem mulher, já acham louca, a gente tem que servir todo mundo, vou aproveitar para servir. Secretário, seja muito bem-vindo. Secretário Marcos Apolo, Secretaria de Cultura do Amazonas. A gente vai falar de ópera, Festival Amazonas de Ópera. Na verdade, o festival já começou, mas a gente tem uma novidade agora para domingo, né, secretário? Uma ópera inédita no festival. Vai estrear agora, né? Exatamente. Bom dia, bom dia a todos aí os telespectadores. Muito obrigado. No domingo agora, nós teremos a Maria Estuarda, né? Nossa primeira ópera encenada dentro do festival. O espetáculo acontece às 19 horas, lá no Teatro Amazonas. E nós temos todos os detalhes aí em todos os nossos portais, o nosso aplicativo também, tem mais detalhes. Mas é o que nós queremos convidar aí a quem não conseguiu ainda, não pegou ainda o seu ingresso, não adquiriu o seu ingresso, para já se informar e entrar ali no portal e não perder essa oportunidade de assistir essa estreia. E para esse domingo, dá para assistir? Ainda tem ingresso ainda? Ainda tem alguns poucos ingressos. A ópera, de qualquer forma, ela ainda se repete, tem mais duas restas, são três restas. E entre ela, lá no sábado da semana que vem, a gente tem uma outra estreia dentro do festival, que é a ópera Tosca também, né? Uma outra ópera encenada. E aí nós ficamos alternando Maria Estuarda e Tosca. A gente está... Desculpe. Fica à vontade, né? A gente está acompanhando imagens agora da abertura do festival, né? Quando ele começou, no dia 26. É importante a gente dizer que não existe nenhum festival de ópera que passe pela nossa história, sem deixar a gente marcado. Todas as óperas, elas são baseadas, pelo menos a maioria delas, né? É baseada em eventos históricos. E a gente traz essa... A Maria Estuarda, que conta a disputa entre as primas, a rainha da Escócia, a Mary, e a rainha Elizabeth I, da Inglaterra. E conta essa disputa na época lá, porque teve uma guerra, inclusive, para poder... Entre a Escócia e a Inglaterra, para ter a autonomia dos dois países e tudo. E a gente... E a Maria Estuarda conta exatamente isso. Exatamente. Ela acontece ali na Inglaterra, mais ou menos, 1567, mais ou menos, nessa época. E ela aborda justamente isso. E é interessante essa produção, inclusive, a forma como essa história vai ser contada. O espetáculo está muito bonito, uma cenografia espetacular. Ontem eu estive lá, foi a nossa pré-geral, já com iluminação, com figurino, e realmente está emocionante. Essas imagens são do conceito de abertura, né? Da ópera Hernani, de Giuseppe Verde. E foi o que deu o pontapé inicial. Na produção, secretário, tem amazonenses também participando? Tem, a maioria são amazonenses. Mais de 90% são de amazonenses que fazem parte. Nós temos alguns poucos artistas internacionais e alguns nomes nacionais também. Que é justamente para que a gente possa ter essa representatividade. São nomes de peso, que alguns deles já fizeram essas obras em outros teatros. Então, faz com que a gente possa ter essa interface aí desses grandes nomes da ópera, do mundo da ópera, com os nossos artistas amazonenses. Ter eles presentes aqui, essa troca de experiência, troca de conhecimento, porque ser cantor de ópera, estar numa orquestra de ópera e ter a plateia do Teatro Amazonas não é fácil para ninguém. Não é fácil, inclusive, para quem vem de fora. O Teatro Amazonas, ele é um exponencial da cultura, conhecido no mundo inteiro. É um ícone, né? Ele, recentemente, por uma revista francesa, ele foi eleito um dos 15 teatros mais bonitos do mundo, classificado em sexto lugar. E no Brasil não foi nenhum outro citado. Então, somos o mais belo teatro do Brasil e do mundo, o sexto mais belo do mundo. Realmente, é um teatro significativo e que precisa ter uma programação como que vem sendo realizada. Não só de ópera, mas uma extensa... Praticamente, de segunda a segunda. Eu conheço toda a história do Teatro Amazonas, porque sempre fui apaixonado pelo teatro, desde criança. Já fez a visita, então, né? Já, já visitei, já me apresentei no teatro. Já fiz a visita monitorada ali com o... Sim, já fiz, já levei outras pessoas também que vêm de fora. E o próprio secretário tem uma história com o Teatro Amazonas, né? Porque começou como estagiário, se eu não me engano, e hoje está à frente do teatro, né? É, eu comecei, na verdade, com 10 anos, eu já andava ali pelo teatro me apresentando com... Escondido. Não, não. Me escondi algumas vezes ali. Como qualquer jovem, qualquer garota, né? Mas comecei atuando no Teatro Amazonas, já a partir dos 10 anos, com o antigo artista que nós tínhamos aqui, o Titio Barbosa. Aí, depois, eu comecei fazendo um trabalho mais simples ali na final da década de 90, logo depois do centenário do teatro. Aí, depois, passei pelo receptivo, alguns trabalhos da rotina do teatro, até chegar à parte técnica, que é o que eu gosto... É, que o Remix gosta de fazer e tal. Fazer em paralelo à questão de atuar. E aí, depois, assumiu a gerência, montamos a central técnica de produções, fiquei até 2012. Saí em 2012. Aí, depois, fui para o ramo empresarial e estou retornando agora. À frente da Secretaria de Cultura. À frente da Secretaria. É chegar no ápice, assim. É um grande desafio, é um prazer, eu gosto muito, é um trabalho que eu gosto muito. Espero que a gente possa, aí, nessa jornada, ainda trazer bons resultados para a cultura do nosso estado. Que legal. Agora, secretário, explica para a gente quantas pessoas estão envolvidas nesse ano. E quantas já passaram pelo Festival de Ópera, 22ª edição. Porque eu imagino que a produção seja muito grande, né? A organização, a gente tem os artistas de fora, mas a maioria é daqui do Amazonas, né? É, mais de 90%. Nós temos em torno de 600, mais de 650, 654 artistas envolvidos, né? Nós temos os nossos corpos artísticos, de dança do Amazonas, 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 de dança do Amazonas. A fundamental realização dessa obra. Então, a gente vai continuar com o Festival de Cultura, Marcos Apolo. E a gente vai, está encerrando o nosso programa, mas a gente vai continuar aqui com o nosso café. E a gente vai mostrar o resultado da promoção da tardezinha do Tiaguinho, que nós pedimos as fotos durante o programa, né, Juliano? E a gente vai mostrar agora os ganhadores. São dois pares de ingressos. Esses são os nossos ganhadores. Ainda na penumbra da manhã, naquela escuridão do quarto. E Nildo, bom dia, do Lírio do Vale. Parabéns, Nildo, você ganhou o outro. Parabéns. Essa daí é a Maria, do Riacho Doce. Maria, parabéns pra você, conseguiu aí os ingressos. Nossa produção vai entrar em contato com vocês pra saber como é que vai ser feita essa entrega aí. Na segunda. Olha, a gente vai ficar devendo a matéria especial do segundo dia das Olimpíadas da Floresta. E na segunda-feira a gente mostra pra vocês a abertura das Olimpíadas. Ah, quero agradecer o Café Morada, o Morada Café, que deu pra gente, mais uma vez, forneceu esse café maravilhoso pra gente. Fica lá na Via Láctea. Tem tudo que você gosta. Tem pão tucumã, tem xisca boquinha, o bolo de macaxeira, que é o melhor da cidade. Peça o bolo de macaxeira. E olha, o bolo de milho aqui, ó. E tá aqui o bolo de milho também. Então, o Morada Café fica lá na Via Láctea, no Morada do Sol, e você pode fazer pedido também pelo iFood. E tem feirão na roça esse fim de semana, né? Tem feirão na roça, é, tu acompanha, né? Exatamente. Olha aí, ó, terceiro feirão da roça, que vai acontecer exposições agropecuárias, negociações de produtos e tudo mais, que fica lá na Torquato Tapajós. Exatamente. Agora a gente encerra, né? A gente encerra, mas não quer dizer que a gente vai ficar tão triste. A gente vai continuar aqui tomando nosso café. Eu vou poder comer. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, gente.